Uma vez fez tanto sucesso, tanto sucesso, porque ela me deu um floral enrolou, de passar assim, trouxe a filha dela, coisa mais fofa, Vanessa Gonçalves, que é terapeuta floral. Tudo bem, meu amor? Sua filhota, como tá? Tá ótima. Vou mandar um beijão. Sim, manda outro pra ela. Um beijo pra você. Muito obrigada, será dado. Quer trocar? Podemos. Porque eu tô vendo que tá tudo aqui o seu material de trabalho. É, hoje eu trouxe algumas coisas pra gente trabalhar junto. Ó, a pauta é florais e óleos essenciais para uma vida melhor. Melhor. Melhor em que sentido, Vã? Eu acho que a gente precisa trazer o equilíbrio pra nossa casa, não só pra nossa vida, né? A vez que, a passada que eu trouxe o floral, a gente buscou cuidar da pessoa. Exato. Então eu mostrei como que a gente pode se cuidar, né? Com os florais de bar. Hoje eu trouxe não só os florais de bar, mas também óleos essenciais para ensinar o pessoal lá em casa, em como harmonizar a sua casa, pra ter uma vida mais harmônica dentro da sua casa, do seu trabalho. Que legal. O que são óleos essenciais, Vã? Os óleos essenciais são os óleos extraídos de plantas, né? Então eu até trouxe aqui, por exemplo, a arruda, a sálvia, o alecrim, né? Mas nós temos óleos maravilhosos e eles são extremamente concentrados. E com isso a gente consegue trazer o benefício deles pra nossa vida, seja até por passar na pele ou até mesmo borrifando no ambiente. Onde eu acho óleo essencial? Normalmente em casas de produtos naturais, em farmácias homeopáticas, farmácias de manipulação. Você sabe que eu tava na Amazônia, eles tiram o óleo da copaíba da árvore de copaíba. É uma coisa impressionante. O beu branco, breu branco, porque breu é branco. Quando a gente fala escuro feito um breu, é porque depois o breu vira como se fosse um piche pra você colocar e calafetar os barcos. Aí que fica preto. Mas o breu é branco, uma árvore. Foi uma aula. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas é muito importante a gente prestar atenção. Eu trouxe aqui, por exemplo, um teste muito simples, gente, que a gente pode fazer pra saber se o óleo é de qualidade. Eu trouxe um aqui, que é um óleo sintético. Não é qualidade, então, sintético? Não. O óleo bom é o óleo puro, natural, né? Esse aqui é um óleo sintético. Observa a água quando a gente pinga a gotinha. Posso pingar? Pera. Vai lá. Ó, na aguinha, ó, ela vai ficar esbranquiçada. Tá vendo? Cheiroso é, hein? Ele é cheiroso, mas é totalmente sintético. Como é que faz? Óleo sintético. Então, não é legal. Pro uso que nós buscamos, que é o terapêutico, o óleo puro, o óleo essencial mesmo, ele é o preferível. Mas o que aconteceu com a água? Deixa eu ver de novo. Então, isso aqui é um álcool que eles usam, material sintético mesmo. Película branquinha? Tá vendo que a água ficou esbranquiçada, ó? Na televisão não deu pra ver, Vã? Não dá. Não dá. É que eu trouxe um potinho só, mas a gente pode jogar fora e pôr de novo. Mas ele fica bem esbranquiçado, ó. Tá. Não fica aquela cor cristalina da água. Exato. Dá pra ver, ó. Ele forma até uma crosta em cima. Isso eu vi. Dá. Isso eu vi. Quer ver? Coloca ele como estava apoiadinho. Que ele forma uma película. Aí, tá vendo? Essa película. É, ele forma uma coisinha meio estranha em cima. Isso não é legal. Não é. Esse pra usar, pra deixar lá no harmonizador, ok? Mas sem efeitos terapêuticos, viu, gente? Não vai ter efeito legal. É somente um cheirinho gostoso. Tá. O óleo essencial de verdade, que eu trouxe aqui, vocês vão observar, por exemplo, o frasco, ele é de vidro, tá? O outro é de plástico. E aí, ele é um óleo bacana. Você pode usar, por exemplo, em harmonizadores pessoais, como esse que eu tô usando. Hum, lavanda? Lavanda. Ai, que dê. É outro cheiro. É outra coisa. É outra coisa. É, esse aqui é um harmonizador pessoal, que a gente pode pingar o óleo puro. Vou deixar paradinho. Aí. E aí, você pinga a gotinha aqui, bateu uma almofadinha dentro, você pinga a gotinha. E aí, esse aroma, ele vai ficar exalando o dia todo ali pra você se harmonizar. Tem propriedade terapêutica. Esse de vidro tem. Então, a primeira dica tá no vidro. A primeira dica tá no vidro. E aí, a hora que a gente usar o óleo essencial de verdade, o bom, ele não fica branco, tá? Ele fica um óleo mesmo, como se fosse aquele óleo de cozinha, quando a gente põe na água. Ele não mistura. E aí, o que é bacana? A gente, então, pode usar os óleos. Eu trouxe aqui, por exemplo, esse é um óleo de lavanda, que é o que eu tô usando. Que ele é proteção, ele trabalha ansiedade. Nossa, só de cheirar dá uma paz. Vindo com o tópico, né? Que a gente viu hoje, de ansiedade. Então, os óleos essenciais são maravilhosos pra trabalhar junto com as outras terapias. A ansiedade, o estresse. O de lavanda é especial. Maravilhoso. Tá. Tem um outro, que é o laranja, que eu trouxe aqui também. Tem, que é o de laranja doce, que ele é muito bom. Só que o laranja tem que tomar cuidado, porque ele é cítrico. E aí, ele pode queimar a pele, tá? É delicioso, né? É super gostoso. Porque tem um cheiro super característico. Eu vou usar a palavra forte, mas ele não é forte. Como que eu posso definir? É. Porque ele é marcante. Ele é marcante. Ele é marcante, mas não é forte. A gente não pode usar puro assim. Eu vou ensinar vocês como é que faz pra usar óleo puro. E aí, a gente tem ainda o de hortelã pimenta, que eu adoro. Eu trouxe esses três, tá? Só pra gente ter exemplos. O de hortelã, ele é estimulante. Ele ajuda, por exemplo, pra quem gosta... Nossa. A gente sente até o paladar mudar. Ele é bem forte. Esse vidrinho aqui, uma gota, equivale quase a 27 xícaras de chá de hortelã. É. Então, é muito sério. Um óleo desse, por exemplo, uma criança com menos de 5 anos não pode usar, porque fecha toda a parte respiratória. Então, o óleo essencial tem que tomar cuidado. Grávida, lactante e criança. Bom, então, lições aprendidas até agora. O óleo essencial vem em vidro. Isso, âmbar. E tem propriedades terapêuticas. Exato. Tá. O que os outros não têm. Tá. Vanessa, mas o óleo essencial custa caro. Muitos custam mesmo, né? Custa. Quanto custa? Olha, depende. Tem um óleo, por exemplo, de olíbano, que é um óleo maravilhoso. Trabalha pra quem gosta de meditação. É ótimo. Ele custa mais de 150 reais num vidrinho de 5 ml. Aquele cheirinho que você sentiu no Rolon, que eu trouxe, é o óleo de Néroli, que é da laranja amarga. Os 5 ml dele aqui no Brasil não sai por menos de 250 reais. Caro. Aqui tem quantos ml? Dez. Então, metade disso, um custa 100, outro custa 50. 200, perdão. Aqui, em torno de 23, porque são óleos que eu trouxe, os mais comuns. Ainda bem. Isso. Então, o de laranja, ele vai ser em torno de 25, o de hortelã em torno de 30 e o de ... Laranja. Laranja. Laranja em torno de 25, o hortelã em torno de 30 e o lavanda, que é o mais comum, 18 a 25 reais, um óleo de boa qualidade. Mas rende, pelo que você falou? Rende bastante. A gente usa 5 gotinhas, 10 gotinhas no máximo. E como que eu armazeno? Guardadinho dentro de um armário, tá? Como ele já é com o vidro âmbar, ele não vai estragar. Prazo de validade é em torno de 2 anos. Tá. Tá? Mas aí, às vezes, a gente pode dizer, eu tenho mais a erva lá em casa, como é que eu posso fazer? Ah. Esse daqui, por exemplo, eu trouxe a minha... É... Eu falo que é meu caldeirão, que aí eu viro bruxa. Aqui, eu fiz uma mistura de sementinha de alfazema com galinho de alfazema também em álcool de cereais, ó. Ele fica mais suave. Isso é uma tintura. Gostoso demais. Mas é gostoso. Gostoso demais. Esse a gente pode... Vou mostrar como é que faz. Tintura que chama. Chama tintura. Aqui é uma outra que eu fiz de cravo com alecrim. O cravo da Índia? É aquele ali, ó. O cravo da Índia com alecrim. Isso. Esse aí? Você pôs no álcool também de cereais? Álcool de cereais, isso. Ai, como o cravo é gostoso. Cravo é maravilhoso, gente. Ele ajuda na proteção, é muito bacana. Muito bem. Esse daqui já tá pronto, né, pra usar. Você vai ensinar a gente a fazer isso? Vou ensinar, posso? Deve? Então, vamos lá. Pra fazer tintura, gente, tem que ser o álcool... O álcool de cereais, tá? Não pode, ó. Primeira pergunta. Tintura. Por que chama tintura? É pra tingir? Não. É tintura porque a gente vai extrair toda, entre aspas, tinta da flor e passar para o álcool de cereais. E vai fazer o quê? Aí a gente vai pegar esse álcool de cereais com a tintura, com a flor, né, com a essência da flor e nós vamos fazer os harmonizadores de ambiente. Ah, tá. Chama tintura porque é o processo. Não tem nada a ver com tingir. Não tem nada a ver com tingir. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe a ruda, que é maravilhoso pra proteção, a sálvia, que também é muito bacana pra equilíbrio, o alecrim, que é maravilhoso pra colocar, por exemplo, no quarto. É uma essência muito boa pra gente trabalhar, quem quer estudar e precisa de mais concentração. O alecrim é maravilhoso. Então, a gente pode fazer o alecrim com o cravo, como eu fiz, né, mas eu vou fazer aqui, ó, a sálvia, ela traz alegria também. E aí, opa, desculpa, imagina, o espaço é pequenininho, aqui é o álcool de cereais. Onde eu acho? Casa de produtos pra essências. Ele é bem forte. Não senti. Não? O meu esmalte, a hora que eu fui colocar no vidrinho hoje, quase foi pro beleléu. Pode passar um pouco na mão pra ver como é que é? Ele é um álcool a 90%, por isso que ele é bacana. Encontra também em farmácia, viu, gente? Mas é que em casas de essências, ele fica mais barato. Evapora rapidíssimo. Isso. Aí você vai colocar um pouquinho, ó, do álcool. Tem que ser garrafinha escura? Tem que ser a garrafinha escura, tá? E aí eu vou fazer a sálvia. Você coloca o galinho da sálvia lá dentro, ó. Ó o cheirinho dela. Aqui o ideal seria completar até em cima, pra gente... Ó. E aí completa com o álcool. Só isso? Só. E deixa guardadinho pelo menos uns 21 dias. Eu vou deixar um pouquinho pra gente fazer. E aí tampa com uma rolha. E aí depois de 21 dias já pode usar. Burrifo ambiente. Isso, burrifo ambiente. A gente pode colocar no burrifador, é que agora ele não vai estar pronto. Mas já dá pra colocar no burrifador, enfim, já fica uma maravilha. Dá tempo de fazer mais uma coisa, né? Dá. Dá. O que você vai fazer? Esse daqui é porque eu sou terapeuta floral. Então a gente... Eu trouxe uma ideia bacana pra trabalhar, que essa mandala de florais é uma criação minha. E a gente usa a mandala pra captar, por exemplo, o que o ambiente necessita de florais, porque ele não fala. E aí como é que eu faço pra pegar, né? A essência que o ambiente precisa pra que eu consiga achar o floral correto. Então, por exemplo, essa mesa já é daqui do estúdio. Com a radiestesia eu pego a essência do ambiente através de qualquer coisa. Isso a gente chama de testemunho. E aí eu venho pra minha mandala e eu pergunto o que esse espaço tá precisando. Gente do céu! Mudou a direção do pêndulo. Aqui tá pedindo o gorse. E aí eu vou perguntando aqui o que mais que ele precisa. Ó, o oak, porque é uma região de muito trabalho, né? Pra que serve o orce? O gorse, ele é um floral que trabalha a tristeza. Ai, eu tô super triste hoje. Eu sei. Tô super triste hoje. Por isso eu fiz a salvia pra te dar. Ai, eu aceito super. Eu sei, daqui 21 dias. Tô super. E aí eu vou perguntar se ele precisa de mais. Ó, o walnut, que é pra adaptação. Vamos fazer pra você? Bora. Mas tem que ser rápido. Rápido. Pra ajudar... White chestnut, pra ajudar a dormir, o star trabalhando traumas. Fine. Mustard, a tristeza. Mais algum? Não. Ah, foi eu respondendo. É a mandala que responde. É a mandala que responde. Aí, gente, que é bem bacana. Eu vou colocar um pouquinho da essência que eu trouxe aqui de cravo e alecrim, ó. Que é isso que vocês podem fazer em casa. Ó, pouquinho de cravo. Aí a gente vai colocar as essências que foram pedidas, que é o white chestnut. Ela tem, eu ia falar, se você não tiver as essências, não tem importância. Ela tem. Eu trouxe tudo aqui, ó. Aí a gente... Gente, isso aqui é facinho pra fazer em casa, viu? Enquanto você vai fazendo, eu vou dando o seu serviço. Pode ser? Pode, vamos lá. Porque aí a gente faz tudo. Eu vou dar o site da Vanessa. Vanessaolistica.com.br Vanessa normal, com dois S's. Holística é com H. Vanessaolistica.com.br Instagram da Vanessa Gonçalves é Vanessa.holistica. Vanessa.holistica. Pode começar a seguir no Instagram agora. E ela vai fazer um curso pra você também ser capacitada pra fazer tudo isso. É o curso de formação em terapia floral de bar. Vai acontecer agora no final de março, no dia 21, na Moca. Dá tempo de você se organizar e se inscrever. A partir do dia 21. Pra isso, você pode ligar pro 11 981 34 25 16. 9 8 1 3 4 25 16. Você pode fazer pra ganhar dinheiro, você pode fazer pra você, pra ajudar os outros. É uma missão. É meu WhatsApp esse. Eu espero as mensagens. E é uma missão mesmo, porque ajudar pessoas é a coisa que a gente mais, assim, eu adoro fazer. E quem gosta também. E com os florais e com a aromaterapia, é uma forma que a gente consegue, né, de ajudar. Eu vou querer. Eu vou terminar de fazer. Só colocar água agora. Tá bom. Meu amor, muito obrigada. Nada na vida é à toa, né? Muito bom te receber aqui hoje. Eu sinto muito. Todo meu. Obrigada. Você tá até arrepiada, hein? Viu? Eu tô. Até arrepiada. Manda um beijo pra sua filhota. Será dada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Manda um beijo pra sua filhota.